Música 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 Amém. 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 Tu achemines avec nous Tu as commencé avec nous ce mois de février Tu achemines avec nous Voilà pourquoi nous t'adorons comme Alpha et Omega Tu es Alpha et Omega Qui est comme toi Seigneur Dois-tu achèver avant de commencer Nous sommes sans doute, sans hésitation, sans peur ce matin Malgré toutes les pressions de l'ennemi Nous restons convaincus que toi qui as commencé cette bonne oeuvre tu l'acheveras aussi Tu es Alpha et Omega Seigneur Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort Merci Gloire à Jésus Nous vous saluons tous dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus Nous vous souhaitons le bienvenu dans la présence de Dieu Et nous sommes en train de vous accueillir dans sa forte présence Amen La Bible dit entrez dans ses parvis avec des cris de joie, avec des inclamations Nous ne perdons rien dans la présence de Dieu Nous ne perdons rien Lorsque nous venons dans sa présence Amen Alléluia C'est pourquoi un enfant de Dieu sérieux décale tous les rendez-vous des avant-midi le soir Il vient d'abord charger son téléphone dans la présence de Dieu Il vient d'abord charger le téléphone dans la présence de Dieu Amen Il faut que tout le monde soit aimé nous n'avons pas le logique Nous sommes en train d'avoir l'occasion de nous Il vient d'avoir l'occasion de nous Il vient d'avoir l'occasion de nous Il vient d'avoir l'occasion de nous Dans la présence de Dieu Nous bénissons le Seigneur Nous commençons ce programme Je voudrais commencer cette prédication par un programme sacré Par un communiqué sacré Déjà le dimanche de la semaine qui commence, on aura un culte communautaire ici Você sait que nous sommes en train de nous Dans tous ces espèces que nous en avons appelé Dans mon sixty- ANY Il vient de É isso, preixão, preixão é fazer a palavra inteligente. Tudo o que complica as pessoas, você vai simplificar. Para que as pessoas compreendam. Porque não serve nada de falar de coisas que as pessoas compreendam. Então, nós temos um grande culto comunitário. E todas as extensões se reunirão aqui. Mas nós vamos respeitar os programas como se estabelecer. O primeiro culto sempre vai ter, e o segundo culto sempre vai ter. Porque nós temos um grande culto comunitário, que nós temos um grande culto comunitário. Amém. Immediatamente depois do culto aqui, eu vou pedir para todos os filhos que vão entrar na escola. Como nós tínhamos feito no primeiro culto. Amém. 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 Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Mas para vender, eu tenho que vender entre 1.000 e 1.500 dólares. Eu tenho que fazer 15 billets. Tem que vender 100 dólares. É só, não é fácil. Eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Eu estou esperando alguém dizer o que vem. Então, eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Eles precisam fazer isso. Mas, quem vai fazer isso, vai ir ailleurs. Eu entendi alguém dizer o que? Que tipo de família você vai construir? Vem aprender aupar de outros mamães. Vocês vão aprender isso. 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 Isso só, daqui a pouco. Vocês vão aprender. Mas, quem vaiту a nossa pai lux derruração. serão alles ou nas jovens e jovens? Vem aprender né? Vocês vão aprender isso, vamos aprender. Tem um, paixão, nas jovens e jovens, que vão aprender isso. Não�� o nome. São vocês por frente. Eles falam de roupa Theeiras e filha. Tem um pequeno. São as jovens deles. Tem um grandeень Warner之 that Bishop. Deus está colocando no coração do Evangelista Filipe Essa é a segunda edição É a segunda edição Amém É a segunda edição É a segunda edição Venha O programa IAD IAD Que significa Aprendre em profundidade Is Monday In toda a faceta e verdade Aprendre em profundidade Aprendre e até os bênis Amém Venhaإ a aprendes É a segunda edição Ais se説ir trên ek Aquilo Euber Estования Que quem está dizendo, nena-da nada Que quem está a ambos obviously anteIK Porque os lugares não podem falar É que não tudo mas algumas estruturas onde não cou underestimate ór Lá vai ter away Sempre que alguém dira Soisатker bienveni-l BBQ que Deus te dê no remains todos os que são escondidos no canal, telefone, ou tablete ou não se me abençoe Deus te abençoe te dê no meu braço, em casa Deus te abençoe Deus te abençoe você também quer os aniversários para aqueles que fazem o aniversário Que se fazia A beira A beira Eu sou a A Partida É um que cidade que nós queremos nous pensar em que a A pensão dos Veja Eu sou um 不ersa 韛da Century を A A A A A A O聖書 é na imagem de Barzilai. Quem é o聖書? E quem é o Barzilai? É o que nós queremos reflexionar. O nome chrétien é apareceu pela primeira vez no Acts 11, verso 26. Quando o Espírito Santo foi descendo em Jerusalém ao dia da Pentecoste depois da morte e da Résurrection do Senhor 10 dias depois o Espírito é decidido e o Espírito era rempli do Espírito eles estavam equipados por Deus mas eles não tinham ainda comprado a missão então o que aconteceu? Deus entrou em Jerusalém e todas as autoridades de Jerusalém eles começaram a chastar os tuer e o frappar Amém Diz a teu vizinho quando você ainda não compreende a missão de Deus o Senhor Deus pode usar qualquer coisa para te fazer compreender o Senhor disse o Senhor o Senhor não é para se casar e para ficar em casa não é para ir evangelizar todo o Senhor o Senhor se uma pessoa quer morir o Senhor 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 Santo o Senhor o Senhor como ele o Senhor mas eles não entendem isso se você quer pliar o coração de Deus hoje lança-se para o evangelismo então o que aconteceu? nós começamos a os fracar jamais fazendo eles evangelizaram em out até uma cidade chamada Antioche é lá que eles vão se reunir como dizemos na missiologia eles vão se reunir para ganhar os homens isso é a primeira parte os ensinar isso é a segunda parte a terceira parte tem que se reunir em uma igreja local senão não fizemos a missiologia então o que aconteceu? esses discípulos que a Bíblia é tão enorme eles foram evangelizados um grande número de pessoas criam ao Senhor eles foram reunidos em Antioche eles foram ensinados eles foram ensinados e os brumos até a igreja de Jerusalém lá onde foram Pierre, Jean e Jacques eles vão enviar Barnabas para ir ver um pouco a saúde da igreja Antioche agora quando Barnabas chegou ele foi o estado da igreja a igreja a igreja merece ser encontrado por a graça de apôtre Paul como apôtre Paul era seu amigo ele foi ele foi por todas ou ele foi ele foi Continue a trabalhar o que Deus tem em você Eu quero que alguém diga a mãe Porque o Deus em quem nós temos É o Deus que tem oportunidades sem forma Ele não nega, ele não é passa por seu dono Para te levantar, para te banir Então, o que Paulo estava em Tars O que Paulo estava em Tars O que Paulo estava em Tars Por os homens, mas ele estava em Tars Um dia como assim, ele veria Barnabas se ferir Ele disse, meu querido, eu vi o igreja lá-bas que começou Sa verdade é a graça Allons-y, a Bíblia e Bíblia são partidos Arrivé em Tioche Barnabas l'a laissé lá-bas E Paulo estava em Tars Para te ensinar a igreja 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 O que é um bom mensagem? Primeiro, um verdadeiro ouro de Deus Nós o reconhecemos Primeiro, por seu mensagem Qual mensagem ele presta? E qual é o impacto de seu mensagem na sua própria vida e na vida de quem l entoure? É assim que o reconhecemos um bom mensagem Quando eu vejo essas igleses A maneira como algumas pessoas vêm Eu digo que nós temos um mensagem de Deus Porque o mensagem ele presta algumas pessoas De um ponto A a um ponto B Para que você conhece, você precisa de Deus Mais que? Aleluia Aleluia J'ai ta primeira foto aqui Não não me conhece, eu conheço Não me conheço Você não sabe como você conhece Mas enquanto você entrava aqui Se você vê em uma imagem Eu vou te mostrar Não me conhece Eu estou feliz de te ver como Deus está transformando a tua vida É tudo o que eu estou te dizendo Porque quando eu te vi vir e sei que tu és devenu Eu te lhe disse a Jesus Então o que aconteceu? A Antioche A Antioche A Antioche Eu trago É que nunca e não é o que o Cristo é para a primeira vez não há o que o Cristo é para a primeira vez na Bíblia não são os que se chamam de chrétiens mas as pessoas gostam da qualidade de vida que eles fizeram o 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 que eles fizeram são os cristãos que é o que eles fizeram que o Cristo é isso primeiro que o Cristo fizeram vocês podem fazer um exigência do versículo 26 capítulo 11 nós podemos fazer um exigência do versículo 26 capítulo 11 Você verá que este mot chrétien é al pluriel. Más um S a a fata. Mas tem como um cristo. Mas tem como um S a a fata. Isso é após o pluriel. Mas tem como um cristo e viver em solo. Não. Na fé chrétien é uma fila de família. Mas uma fila de família. Uma fila de família. e Salomon diz ele fazer e guise ele fazer e Salomon diz ele me manda e como a vida de Deus e se liberta a moscú e se formamos nós estamos juntos os dons e as grátis se comunica então se você é chrétien no sense authentic da palavra você não pode dizer oh Nazar, o Cristo, o Nascimento, o Nascimento não, não existe o Nascimento lá você não é chrétien não é chrétien segundo a Bíblia é alguém que vive em família Deus te contou em cours de route você Paul de Tasse mas depois de ter contado em cours de route ele te dirá lê-te-te, entre-te nessa cidade te contará alguém que te dirá o que você quer fazer é assim que Deus funciona alguém te dirá mesmo ele te contou em privado ele te contou em coulisses ele te contou em uma família em uma família em uma família e você deve saber que cada família tem as reglas tem as normas cada família tem as responsáveis que ele tem que obede que ele tem que ouvir que ele tem que ouvir que ele tem que ouvir para ele para ele que ele tem que ouvir mas Deus te dê eu dê ele sem que ele tem Você vai te dizer o que você vai fazer. Você veio com o apôtre Paul, no capítulo 9, no capítulo 6, depois que você vai contar com o Senhor, o Senhor disse, um homem vai te dizer o que você vai fazer. Você vai te dizer o que você vai fazer. Você vai te dizer o que você vai fazer. Você vai te dizer o que você vai fazer. É muito importante. Um chrétien vive em família. Ele se reuniu na igreja. Deuxièmement, um chrétien, e o que você vai te ensaiar e que você vai te ensaiar, e que você vai te ensaiar. Uma determinada mesma coisa. E você também vai te ensaiar, mas também vai te ensaiar. Então você vai te ensaiar, você vai te ensaiar. E a outras pessoas, se você faz o que você faz o que o céu vai te ensaiar. En Gizzi, honte alguém vira a mãe. Seis capaz de examinar o que você recebeu Há várias formas de ganhar alguém Você pode chamar alguém a Cristo por invitação Por invitação Fique à nossa iglesia Fique à nossa iglesia Você pode chamar alguém a Cristo por teem Você pode chamar alguém a Cristo por teem Você vê minha vida aqui? Você vê meu irmão? Eu não conheço por você Venha só Você vê meu irmão Você mudou a minha vida Se você vem, você mudou a minha vida Você mudou a sua vida Você pode chamar alguém a Cristo Você pode chamar alguém a Cristo Por a palavra que você pêchou Você pêchou Isso é muito importante Você pode chamar alguém a Cristo Você pode chamar alguém a Cristo Você pode chamar alguém a Cristo Mas é um miliardário Mas é um miliardário Mas é um miliardário Ele não é disciplinado Ele não tem nada Ele dorme Ele dorme Ele ainda tem tempo Ele ainda tem tempo Ele ainda tem tempo Um disciple ele foi um disciplinado Um disciple ele foi um ensineamento Ele também foi um ensinado Crianças do mesmo E Steinway Ele uma coisa siamo afar Então quem é Barzilai? Não há Barzilai. Barzilai? O que é Barzilai é fazer fazer. Barzilai é o que é o que é Barzilai? Como é Barzilai? É assim. É assim. É assim. É assim. Então para explicar o espírito desse mensagem. Barzilai é toda pessoa. Então Deus. A criar um sistema de adaptação na sua vida. Para se adaptar a qualquer circunstância. Então alguém que é capaz. De ficar chrétien mesmo se ele é alto. De ficar chrétien mesmo se ele é alto. É isso Barzilai. Construir de maneira de se adaptar ao fer. Barzilai é alguém que se fez amigo de David. Lemos para ver a vida. Enquanto Deus é um tempo. De ficar happençado. Não momento que ele vai ficar. A que ele vai ficar. Ele foi amigo de David. Em um tempo muito difícil. No tempo que ele vai ficar. No momento que ele vai ficar. A partir do versículo 27. Des farines, des grains rôtis, des fèves, des nantis, des pois de rôti, du miel, des crèmes de brébis, des fromages de vache. Ils apportèrent toutes ces choses à David. Au peuple qui était avec lui, afin qu'il mangeasse. Car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Que Dieu bénisse sa parole. On peut encore enclarer très bien pour les écoutures du Seigneur. Amen. Qui est Barzilay ? C'est quelqu'un qui s'est fait ami de David dans des temps difficiles. Si vous voulez faire un petit exégèse de ce verset, les contextes parlent du temps où David a été détrôné par son fils Absalom. Son fils s'est répellé contre lui. Parce qu'il connaissait ses faiblesses. Ça veut dire que c'est souvent facile d'être renversé par quelqu'un qui te connaît bien. C'est 2 Samuel 17, verset 27 à 29. Ceux qui écrivent, écrivez encore 2 Samuel 19, verset 31 à 34. Je vais expliquer. Là, je ne lis pas. 2 Samuel 19, verset 31 à 34. Ok. Écoutez l'histoire et nous allons tirer la pensée du Seigneur pour prier. Amen. Barzilay s'est fait ami de David. Barzilay, ami comme ça qui m'a dit, c'est pas David qui l'a choisi ami. Exact. Mais lui-même s'est fait ami. Et David, d'un bon moment, c'était dans un temps d'humilière. C'est un temps où David venait d'être détrôné et chassé par son propre fils. Son propre fils, Absalom. Alléluia. Il a combattu son père. Il l'a chassé. Il trône. Mais la Bible dit, 4 jours après, David a repris les trônes. Et à ton voisin, il y a des combats inéthiles. Il y a des combats que tu ne gagneras jamais dans la vie. Entre autres, les combats contre ton père spirituel. Même l'enfer laissé, tu ne gagneras jamais. J'attends quelqu'un de la mère. N'ose jamais le faire. Même un songe. Ne pensez jamais à ça. Absalom a crié qu'il a détrôné son père. Et ça serait fini. Alors qu'il a vu fouiller son fils. Il a écrit Psaume chapitre 8. Là, il fouillait son fils. Mais 4 jours après, le son de David. Ils ont dit non. Même si c'est ton fils qui a fait ça, nous allons les prendre en charge. Vous savez, autour d'un homme de Dieu, il faut qu'il y ait des gens qui savent agir dans certaines choses, qui savent s'occuper de certaines choses, qui savent s'occuper de certaines choses. David a laissé le trône, mais il est parti avec la couronne. Amen. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces hommes sont allés. Ils ont récupéré le trône. David est rentré. Et il a voulu renvoyer l'ascenseur à Barzilay. Parce que Barzilay lui a fait du bien. Parce que quand David est arrivé à Manahim, il n'a pas demandé un service quelconque à Barzilay. Mais Barzilay a tout simplement vu. Et il a dit quelque chose qui m'a touché ici. Que Dieu te fasse grâce de rencontrer les Barzilay. Écoute, Barzilay, regarde, c'est le mal d'Avid. David ne lui a pas demandé quelque chose. Mais il dit ceci. Ces peuples ont dû souffert dans le désert. Ils ont eu faim. Ils sont fatigués. Ils sont soirs. Amen. Quelle est ce ton Barzilay ? Qui te comporte de telle manière ? Qui te regarde celle-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il a un costume ennés à semblant. Problème à Zana Moussa et Moussa. Il te donne le travail. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils sont pas des cas en débout. Ils font semblant, ils marchent là. En belle robe, bagnés, tout ça. Rachez-moi en costume. Mais vous 불�essez-moi en posture que moi les Pesatis jeancoisais n'avait pas pour moi. Ha ! Et ça faisait ça pour être au souhait. Il est pas des questions dans notre peinture 접종. Ouais, on va dire la même pression. On peut que nous leur porter. Eh ! Je n'en ai pas dans l' Bever du musée. Non, ça c'est un robot ou c'est un extraterrestre. Ça a dit de perdre les pessoas. Voyez-vous. Comment dis-t-il ? Davide veio lá, calmamente, como rei, com sua couronça, mas ele a um problema. Primeiro, ele feia, ele sofre, porque ele vem de atravessar o léservo, e os três, tels que ele é lá, ele manquem lá onde ele pode meter a cabeça. Eu estou esperando alguém dizer a mim, irmão, que essa semana que começa aqui, que tu te fasses racontar com Basila. Basila, c'est o cara que voa na tua vida, o que os outros não podem ver. Uma vez que você tem lá mesmo, você não acredita que Basila, você pode sair de uma tal bonté. Não é assim. Ele não estava. E as coisas que ele deu, nós falamos de li, de baça, de baça, de baça de terra. Onde a li é, é a imagem da estabilidade. Só mais eu falo que você está vindo 2 anos e sozinha. Fui, eu sei que eu vou falar isso. Eu vou falar sobre a Stabilidade na moral, Stabilidade na tema, Stabilidade na vida, Stabilidade na financeira, Stabilidade. Aba como? Aba como a família aqui, de verdade, há alguns que são assim. Isso é tudo para você. Que desempenhar com o direito. Isso é tudo para mim e a família. Porque quando eu falo assim, eu quero agradecer a todos que eu soubri que aqui no mundo mais sabe como é isso mesmo para a vida. Não é um barcilha! Eu quero que Deus te faça de graça! Ele não é um barcilha, não é um salão, o outroителя dele. Ele não é um barcilha, o outro direito a Deus. É um barcilha, meu irmão, aleluia. Um barcilha, ele não é um barcilha. Um barcilha, um marcilha, alguém que te compre에도 de novo! Porque se vestirou o brilho, o brilho, o brilho. Agora, meu amigo, você recebeu seu dinheiro em conta de venda? Meu pai Johnny, você recebeu seu dinheiro? 500 dólares. Se você tiveru o Brilho, ele apetou o David em conta de venda. Ele tem uma quantidade de número. Salomon pese a 120 mil e-mães. Mas antes de fazer isso, o que Deus te faz contar com alguém, que te comblera de coisas, que ninguém pode identificar, que ninguém pode identificar, que ninguém pode identificar, que ninguém pode identificar, que ninguém pode identificar. Só que Deus te comblera de coisas, que você tem a perdedorado com você, que você tem utilização, que você tivesse uma perdedorada com razão, que você tem uma perdedora com razão. Ele nos portou David De vaches A vache 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 E O A vache C'est Ação Amém. 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 A vida estava se mudando. O que no Deus falou, que o profetismo que está, que entra em uma situação de conversar com Barzilá e Azulá. Quando a gente se vê o bom, olha o que a gente vai ver, é muito arrabal, porque a gente já vai contar onde Barzilá e Avina. Com essa sua, eles aportaram coisas para que eles não manguem. Mas ele não se lembra o que ele não se sente. O que ele compreende que ele não se sente. Ele não se sente. Por exemplo, nós estamos em uma iglíza, e isso é um semblante. Como nós estamos em uma iglíza, como nós estamos em uma iglíza, quando eu estou em uma iglíza, ele não se sente. Ele não se sente. Por quê? Porque ele tem coisas que ele não pode explicar. Mas ele não pode explicar. Mas ele não pode explicar. Entra no fog, mas ele não pode explicar. 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 Isso é maravilhoso. Barzilai. Que Deus place um homem como isso. É alguém que está sempre com você. Ou que ele não pode imaginar. Car ele não pode explicar. Ele não pode explicar. Ele não pode explicar. Ele não pode explicar. Ele não forçava realmente. Ele não pode cuidar. Então, ele pode ir de mim. Ou seja, e nós temos que manter muito mais que a gente entre o Senhor A gente que fala a gente que fala a gente que sabe a gente que a gente se vê Mas para mim, eu vou fazer o que eu resolvi fazer Tinha encontrar pessoas pareiras Aleluia Barzilai coufre tes fios Barzilai tem que me ver Ah, não tem que me ver Amen Mas o que me interessa É o que Deus me põe a fazer Na sua vida Isso é maravilhoso Que você encontre um Barzilai Eu te dou rapidamente 9 características De um Barzilai e nós vamos prie Primeira característica Barzilai aime Sans intérêts Il donne Non parce qu'il a Mais parce qu'il aime Amém Barzilai Il aime sans intérêts Il donne Non parce qu'il a Mais parce qu'il aime C'est un sport que j'aimais Je vais monter sur Le mur Je roule J'ai roulé même sur A plein boulevard J'ai trouvé difficilement D'adversaires J'ai roulé Je peux rouler Deux chutes Dans l'air Une fois comme ça Je me suis fracturé Alors Même en plein soleil Je vais fessé Et je ne me dérange pas Parce que je vais fessé Avec moi Je me fessé Je me fessé Vous voyez Mais cette histoire En qui j'ai risqué Ma vie Je l'ai fessé Sans arrêter Parce que j'aimais ça Et lorsque j'aimais J'aimais Et lorsque j'aimais J'ai découragé J'ai découragé Vous voyez Je vais rater Parce que j'aimais Par amour Tu fais par amour Dans l'église J'ai découragé J'ai découragé Parce qu'il donne par amour C'est ce que Dieu a fait Il n'a pas regardé nos péchés Il a donné son fils La vie de Dieu Il a donné son fils Sans regarder nos péchés Voyez-vous Amen Apprenons à donner par amour Il a donné son fils La vie de Dieu On peut être capable De traverser Ma vie de vie Tant que je suis Ma vie de la gauche Lui est-ce que je suis C'est ce que je suis Não, meu querido, eu sou lá. Courage. Eu quero alguém dizer amém. Isso é muito importante. Mesmo no domínio de amor, você tem uma filha, você quer uma filha, um garçom, não escolheu apenas um filha que te ama, mas quem é capaz, que você tem uma filha, que você tem uma filha, como você tem um problema? Sua filha da mente, você acha que a me chamara de agradecimento? Você tem uma filha分 Hambornio depois. Você tem uma filha que esckêa teu e te chega em sina filha, você tem uma filha em 너, eu sei, t forty, dia alguém dirá amém. Não, eu sei mesmo, isso entra em te ado, tu entras. Eu tenho uma filha que coisa tem uma filha, eu sei, amigos. 후 que existe alguém dizer amém. Isso é maravilhoso, meus amigos. Alguém que é capaz de afronter os desafios e de você ser loyoso. A segunda característica da Barsilai, é alguém que é preparado e conduzido por Deus para você. Em um momento de humilhamento. Em um momento de humilhamento. Em um momento de humilhamento. Mas quando você vê esse homem começar a atravessar o turbulência, ele aparece, ele começa a te consoler. Isso é um Barsilai. Ele é preparado por o céu e ele vem para você. Em um momento em que ninguém não pode acreditar. Você sabe que há momentos em que ninguém não pode acreditar. Você sabe que há momentos em que ninguém não pode acreditar. Então você começa a te injetar de uma doença. Você sabe que há momentos em que ninguém não pode acreditar. Você sabe que as coisas entendendo. Você sabe que há momentos em que ninguém não pode acreditar. Você sabe que há momentos em que ninguém não pode acreditar. Você sabe que a gente não pode acreditar. Não entende como des papeles de inteligência Muziemos mas ele é feito ainda, porque há uma voz e uma mão, porque ele diz que ele diz que ele diz que ele faz isso, você vai contar os homens, eu lhe disse, nos homens são capazes de ser estomacuados pelo bonheur, você conhece, você conhece o vendedor não temfun clubagem? Já quebrava, esqueça, tem um homem de seu constitution, eu acho melhor que você está aqui. Você conhece nada, você não se conhece nada mas você conhece muito, então não tenham um homem de seu interior, �이 da tña que tem um homem um homem tipo, �mosoute osom cll etwas assim, ele diz que ele é um homem que a cara do livro!!! Então прев fearful das lições que nós tem 트�onton! E ele é já em caminho, de coisas como essa e o suba lá no bi o muito a outil o api nós temos uma história de Barzila e ele é já em caminho bientô tu lhe rencontras se tu creio que essa graça é reposta 3ª caractéristica Barzila é alguém que prend as iniciativas para te booster sem tes efforts ele mesmo ele não sabe o que você fala se você não sabe o que você pode se você não sabe o que você sabe eu faria ele é mais forte ele mesmo não compreendeu porque ele é feito mas ele é feito porque alguém que faz porque ele impõe faz isso e Barzila não tem não tem necessidade Aquele que você gostaria de te ensinar Você também pode te ensinar Ele próprio pode te ensinar Aquele que ele se fala em Barzila, ele tem uma igreja A igreja não é possível Barzila não vai ouvir essa a gente Eu vou te fazer isso Barzila não vai ouvir essa a gente Eu vou te ensinar Ele se fache O pastor, depois de culto Eu vou te ensinar mas não há ninguém, porque há ninguém que ele não tem o que se fosse aérecer para agir E aí o Senhor Brasil diz a ele Ele diz que o senhor não tem 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 o senhor aqui está o senhor neste armário onde temos o senhor eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso e ele é feito um dia eu preixi o bumbashi eu pediço para uma chave como assim em metal a igreja diz aqui nós estamos no sangue a pouco de 2000 chaves 2000 chaves eu pediço para uma chave 600 coisas um irmão se levantou eu pediço para uma chave 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 eu vou fazer isso eu tenho um contêner eu fui transferir e esse frio ele fez ele fez um pastor o pastor o pastor o pastor eu pediço para uma chave São Jesus e que são Jesus. Tem o Senhor de Deus de teatro. Pastor Cristóf. Eu vou dizer que nós temos uma bumbachia aqui. Tem a fé. Amém! O brother fez isso. Ele equipando os borares de seu pastor. Fazer uma chesa... Não, nem temos uma chesa da congôta. É um mistério de Barzilian. Tem gente que não se torne a bumbachia. Ele não quer que a coroaçamos. Barzilian é um bumbachia que é seu pastor. Ele insiste sobre alguma coisa durante muito tempo Ele prende o nome das iniciativas São coisas que se passaram na época da licea Se você ler em 2ª capítulo 6 A partir do versículo 1 Você verá isso Amém lhe disse Os filhos dos profetas À um certo momento Eles veram a qualidade da licea Eles veram a qualidade dos mensagens que saibam Eles veram a qualidade dos mensagens que saibam A partir do versículo 1 Ele a viu o profeta Onde onde nós nos residimos Isto é muito mal Sim, muito mal Dê-nos a autorização E descendo o Jôde E ir buscar o Jôde uma poutra para vir a Raja. Eu ouvi alguém dizer Amen. E o homem de Deus disse, Anei-se. É isso, a raça de Barzilai. Os homens que vêm da igreja, não só para depender suas requerções a Deus, mas eles vêm também com soluções. Amém. Eles vêm também com soluções. É isso, Barzilai. Os homens de Deus dizem que não há problemas de vida, mas eles vêm também com soluções. com problemas de vida. Amém. É isso aí. Amém. Nós somos homens de Barzilai, irmãos e irmãos. É isso aí que eu não cesse de profetizar que tu rends compte de Barzilai. Quatro, a característica de Barzilai. Barzilai possede o que você precisa. Barzilai possui o que você precisa. O que você precisa. Barzilai possui o que você precisa. Barzilai possui o que você precisa. E o que você precisa. O que você precisa. Olha. Barzilai possui o que você precisa. É isso aí. É isso aí. Ele não está na lista, não está na lista de apoio. Quando você organiza um programa, você não organiza um programa, você não vai ter uma lista de apoio. Mas Basila tem uma lista de apoio. Basila é uma pessoa que você não tem contabilidade, mas que está no contabilidade de Deus em sua favora. Mas Basila tem uma lista de apoio. Mas a lista de apoio. Mas a lista de apoio. Basila tem uma lista de apoio. Agora, Basila tem uma lista de apoio. Isso é o que aconteceu com a multiplicação de partes. Se você ler em Jean, capítulo 6, você verá isso. A Bíblia, eles eram 5 mil. Sem contar as mulheres e as crianças. Não a lista de apoio. Porque na lei da Juívia, não contamos as filhas. A gente não compara a gente, mas a filha. Isso é o debate entre a gente, a gente. A gente não foi o que aconteceu com a gente. A lei não foi a comissão do que a gente não compara a gente. A gente não foi a gente que a gente não pede. Como não é как o Corpo, eu falhar não é como Centecófe. Vamos ao mesmo tempo. Um falso de bagagem, o Senhor não havia sexo. No Pentecófe, o Senhor é descendu às mãos, às mãos, às mãos! Só que não há 120, muita coisa que se montou. Mas depois... Nós vamos embora, eu não vou dizer que esteja no meu nome, esteja no meu nome Seis espiritual que não a dito mesmo Mas não a dito esse Se você tiver o sinto espiritual Se você tiver uma péssinha Se é um pécheio que Deus colocar na minha cabeça Se eu falar em uma palavra Se falar em Jesus Quer dizer que meu sangue Você quer dizer que isso é Aleluia J'entra no message Jesus disse minha tia